Já tá aqui ó, no telão da notícia, aquele momento que em um minuto você fica por dentro de tudo aquilo que aconteceu no Brasil e no mundo. Vem comigo, joga no telão da notícia. A Espanha declarou hoje que os territórios afetados pelos grandes incêndios deste verão serão declarados em situação de calamidade, facilitando a ajuda aos atingidos. Bem dias, na província de Castelon, sofreu na semana passada um grande incêndio que foi finalmente controlado após queimar mais de 17.500 hectares de florestas. O fogo obrigou a evacuação de 2.200 pessoas. O euro bateu o nível mais baixo de cotação em relação ao dólar desde sua criação em 2002. Pressionado pela crise energética que ameaça mergulhar a Europa em recessão, a desvalorização é recorde, alcançando 99 centavos de dólar. Enquanto isso, a moeda americana se beneficia da política monetária de subida da taxa de juros, o que torna os investimentos em dólares mais atrativos. Seis meses depois das forças russas lançarem o ataque contra o cano, quem pensava que seria uma operação relâmpago, a invasão resultou em uma guerra clássica sem sinais que vai terminar em breve, afirman os especialistas. O governo ucraniano tem reiterado o aumento das sanções contra a Rússia e solicitado por mais ajuda financeira e militar ao Ocidente. Legenda Adriana Zanotto